Foi realizada neste domingo em Goiás a Operação Zero Grau. O objetivo é prevenir crimes e infrações de trânsito referentes a condutores que infringem a lei com a prática de malabarismos e direção perigosa em motocicletas. Olha só, nove motocicletas foram apreendidas nessa operação e a Vivian Dias está voltando para falar da Operação Zero Grau, Vivian. Pois é, Nico, durante esta operação a polícia identificou diversos motociclistas que faziam manobras perigosas, viu? Ao realizar a abordagem aos condutores, constatou-se que a maioria deles eram inabilitados e havia entre eles um adolescente. Dentre os veículos abordados, a equipe policial constatou motos sem licenciamento, sem placas de identificação, com placas ilegíveis, faltando equipamentos obrigatórios, entre outras infrações. Foram apreendidas nove motocicletas durante a operação e várias notificações de trânsito foram feitas pelos policiais militares. Nico, volto com você no estúdio. Obrigado, Vivian, por sua informação. Daqui a pouco a gente está de volta.